Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera É novo né, novo porque tinha parado, tinha sumido e olha só galera que impressionante Os peiotes no modo online voltou rapaziada, é exatamente isso Temos aqui no mapa, na cidade de Los Santos aí, tá bom, no modo online 76 localizações de peiotes, ave, animais, vários tipos de animais, tá bom galera? São vários tipos de animais, se não me engano são 28 tipos de animais e 76 localizações deles por todo o mapa, tudinho A água tem em vários lugares, tá bom galera? Pessoal, então, esse método aqui, a gente vai ganhar 5 mil de RP em 1 minuto, tá? 5 mil de RP em 1 minuto, muito top, arrebenta no botão de like Hoje pela manhã, a Rockstar atualizou o jogo e introduziu novamente, já tinha saído um tempo, introduziu novamente dentro do jogo, tá bom? Então já vamos ganhar muito RP, vamos upar o level da nossa conta, tá bom? Então assim galera, de primeira instância tinha um método solo que você tá fazendo com o RC bandito Que você pegava o RC bandito, vinha aqui, o personagem saía do RC e tal Só que não tá dando certo Eu fui tentar fazer, não tá fazendo aquela imagem de quando a gente sai do RC e dá uma tela chuviscada e tal E aí o peiote tá sumindo, tá? Então assim galera, o glitch funciona como? A gente pode comer o peiote aqui e depois de um tempinho ele volta a aparecer de novo Só que a gente precisa que ele restaure toda hora Então pra gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o João Vitor Valeu meu parceiro, obrigadão pela força Membro aqui do Discord, tomei ele pra me ajudar e ele veio Tá bom galera? Então, olha só que insano, é muito fácil Nossa, a gente tá numa sessão de amigo, funciona pro Xbox, PS4 tranquilo O que o João Vitor vai fazer? O João Vitor, ele vai subir no serviço titânico Pode subir João Vitor, o João Vitor vai subir no serviço titânico Ele vai apertar Start, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar Missões, um serviço titânico, tá bom? Olha lá, já sumiu, tá? O João Vitor fez isso Ele apertou Start, aqui ó, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar Missões, ele entrou no serviço titânico Tá bom? Estamos numa sessão de convite, tá? Então galera, reparem ali no meu level Eu tô no level 173, faltando duas barras e um trisco pra aumentar meu level Olha só, o que a gente vai fazer? A gente encosta aqui Ah ó, ali ó, apareceu pra dar seta pra direita no panhote, tá vendo? Agora a gente aperta Start, GTA Online E vamos vir aqui em Jogadores, que é os da sessão Tá só eu e o João Vitor, eu vou vir aqui e vou juntar o jogo dele, tá? Vai vir essa tela de alerta Aí a gente vai dar umas 3, 4 setas pra direita Vai contar 1, 2, 3 e vai confirmar, tá? Vai fazer isso, ó, vou dar umas 3, 4 setas pra direita 1, 2, 3 e confirmei No meio da alucinação que ele foi comer pela tela de fundo Que tava de ter incerteza, né? Eu fui e confirmei, tá? Aí a gente vai subir aqui pra nuvem No lobby do meu amigo Pode ver lá atrás, ó lá, borrou tudo a imagem, tá vendo? Que aconteceu a alucinação, a transformação Eu virando um animal, tá? Isso corta o efeito do peiote não sumir E eu ainda ganho o RP Olha só na hora que eu sair aqui do serviço, ó Espero a alucinação sair toda Agora pega e sai do serviço Olha lá o RP lá em cima, ó 5 mil de RP em menos de 1 minuto Deu 1 minutinho Vai tá aí na capa 1 minuto Mas se for um pouco mais, um pouco menos Topzera, tá? Olha só Voltei aqui E o peiote tá aqui de volta E é, eu vou fazer de novo, tá? Eu vou fazer de novo O João Vítor continua lá O amigo continua Tá bom, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó Olha só que top Vou grudar aqui Apareceu a seta pra direita lá em cima Opa E Jogadores De novo Vou clicar aqui Pra entrar na sessão do João Vítor Juntar ao jogo Cliquei Agora Várias setas pra direita Umas 3, 4, ó 1, 2, 3 Aí agora 1, 2, 3 Contei Confirmei Na alucinação Ele vai subir Pro serviço Do amigo Que tá nos ajudando E aí, ó De fundo Começa aquela imagem borrada Alucinação Tá acontecendo Está acontecendo O level vai acontecer E você vai arrebentar No botão de like Sem dó Tá bom? Vou clicar aqui Pra sair do serviço E olha o RP lá em cima Lá, ó Aumentei de level Muito fácil Muito simples Então eu quero ver Compartilização Top demais Dá aquela compartilhada No Facebook No Instagram Tá bom, pessoal? Dá aquela moral Nos grupos do WhatsApp Beleza? E, ó Olha só Que insano Tá bom, galera? Então eu quero que você arrebenta No botão de like Sem dó Olha lá, ó Agora tô 174 E um trisquinho Então você vai fazer isso Infinitamente O João Vítor já pode sair O pessoal já entendeu Tá? Então eu fiz duas exemplos aqui Vocês podem fazer muito mais Reveza com o seu amigo O seu amigo faz aí Uma meia horinha Você faz uma meia horinha Então Eu quero que vocês Arrebentam o botão de like Eu vou ver se consigo Trazer uma forma Solo, tá? De primeira instância Vamos trazer essa Com a ajuda de amigo Eu sei que muita gente Não tem amigo e tal Enfim Eu tentei fazer o solo Não deu Vamos tentar uma nova Uma nova forma E por enquanto Que não tem Vamos fazer Esse com a ajuda de amigo Mesmo, tá? Obrigado, João Vítor Pela força Tamo junto Rapaziada Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, galera Tamo junto Entra o botão de like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau